Salve, salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Zago, trazendo mais uma novidade para o nosso canal. Dessa vez aí, Fazenda Pinheiros, beleza? Mapa convertido por mim, graças com a ajuda de uns parceiros aí, como nosso mano BH Droid, Thiago, LK, nosso mano aí, Edivaldo também, sempre está dando uns apoio aí. E é isso, beleza rapaziada? Esse mapa aqui é um mapa até grande, um mapa bem top, bem bacana, bem leve, beleza? Acabei de abrir o save aqui, estamos no ponto de entrada aqui, que é a parte da loja, beleza? Que é a parte da cidadezinha ali, vamos estar comprando um veículo aqui, vamos estar pegando um tratorzinho, tratorzinho médio aqui, tem esse daqui ó, só não sei se eu põe ele no mood, velho, deixa eu comprar um, pegar um empréstimo aqui para nós de 500 mil. Mapinha bem top, mapa VIP, beleza? Quem quiser adquirir, entra em contato aí comigo, o link vai estar na descrição, beleza? Amanhã, se eu quiser, estarei trazendo um APK, com um APK aí com metas, beleza? para vocês, fazenda Malu, mapinha bem top, o mapa canavieiro, deixa eu ver aqui ó, aqui ó, sem som chato também né, só bora, bora com barulhozinho aqui que não vai atrapalhar. Aqui é a cidadezinha, beleza? Como vocês podem ver, sem nenhuma falta de textura, sem nada, bem top. Bom, tá saindo por aqui, acho que acredito que aqui embaixo aqui tem uma, uma vendas. Esse pisca-pisca aí vem acontecendo devido a umas atualizações novas. Não é do mapa, e sim do gravador de tela. Aqui é um, umas casas aqui, um retiro, beleza? Deixa eu estar abrindo aqui, olha o tamanho desse mapa rapaziada, olha o PDA. Vamos estar marcando, vamos começar, vamos voltar ao contrário, vamos pegar para lá. Para quem gosta de uns relevos, o mapinha está bem lindo, bem top, bastante escrituras aí, olha. Modizinho de abrir campo, eu só não sei, deixa eu ver aqui. Não, não coloquei. Ele não tem um modo de calcário, beleza? Quem sabe futuramente a gente atualiza ele aí e traz para o modo de calcário aí para vocês, beleza? Para estar jogando aquele calcário realista. Mas isso não é um grande problema, que atrapalha a lindeza desse mapa, velho. Muito lindo mesmo. Aqui é um ponto de vendas e uma estação de calcário, beleza? Um ponto de vendas aqui. Aqui é um ponto de vendas. Um ponto de vendas aqui. Um ponto de vendas aqui. Vou marcar outro ponto aqui Pra gente tá conhecendo Aqui é o retiro Retiro Tô à toa Vamos ver se meu terminei aqui tem uma termina Tem um mapinha bem bacana, rapaziada E bem leve, tá? Só bora que bora Quem não for inscrito já se inscreve no nosso canal, beleza? Ativa o sininho Deixa aquele likezão Já pego, compartilho aí com seu amigo Bora lá, bora no canal do Zago, mano Vou deixar o like lá e se inscrever Que ele sempre tá liberando Uns APK Pra nós lá, bem topzera Pode ver esse mapa que me deu muito trabalho Pra arrumar uma Um pouco de uma textura Dessa árvore aí, dessa Urukay aí E uma ponte que tinha ali Ficava piscando Parecendo um pisca-pisca Aqui é um retirinho Não dá pra dormir, tá? Aqui é um ponto da casa, tudinho Tem a água aqui Barracãozinho ali Vai não dá pra dormir Sério, eu tô com sono, rapaziada Entendeu? Eu moro aqui já É 11 horas da noite O mapa aqui é super grande Aqui é um lago aqui, ó Tem um top na nossa esquerda Da frente que é outro ponto de venda Tem uma pontezinha ali Saindo dele ali Bem top Quase lasca ele em cima Mas ele tá querendo fazer um cedo aqui, ó Aqui é a nossa sede, beleza rapaziada? Essa sedezinha aqui, ó Aqui é um galinheirinho Bem top Uma rotinha aqui de tomate, ó Chique Aqui é o nosso ponto de fertilizante Aqui é de herbicida E aqui é semente adubo Nosso lava jato da fazenda Barracãozinho aí bem top Ali é o silo Silinho pequeno e bem bacanizado Ali é o ponto de dormir Beleza, rapaziada? Apertar a gente tá bem lindo Com bastante molde Uns 3g de um pouco de molde Estamos com bastante mapa já convertido Porém arrumando algumas texturinhas Alguns bugs Aí já tem outro mapa pronto Vou estar apresentando logo após isso Amanhã se Deus quiser Vamos estar postando Fazenda Malu Canavieiro bem top Estava testando ele ali agora Estava com bugs, já arrumei Na hora que a plantar fechava o jogo Mas tá filé agora Então rapaziada, vamos voltar pra nossa loja aqui Do mais do mapa é isso daí, beleza? Tem bastante lagos perdidos por aí Uns rios Corregos Corregos Bem top Porém não vou conseguir mostrar muito Beleza Vamos lá Modos pequenos aqui nós temos Os tratores originais e uns BR Medios Os originais e uns BR bem top Grandes Vamos ver se tem Tem grande Tem uns trator top Referenciado Carroças Tem bastante canalzinho bacana Coletadeira Tá bacana também Cana de açúcar Não tem muita coisa Chuveirado Rebox Bem top Bem top Ali auto carregadores Nossas bazooka Bem chique Barra de corte Semeadeira Opa Plantadeiras Bem top Saco de adubo Calcar Ali ó Bem Semente Pulverizadores Calcareadeiras E do mais rapaziada é isso mesmo Tanquezinho de leite Eu uso de diesel Herbicídeo Peso Ferramentas frontais Então Do mais é isso Espero que vocês tenham gostado da PKZIN Tá bem lindo Bem top Beleza Não é só isso Fiquem com Deus Tamo junto É nóis Não é só isso Tchau E aí Obrigado.